Nós já tínhamos dado a ordem de serviço, foi feito todo um projeto elétrico para a troca dos braços da 7 de setembro da Avenida Cuiabá, Avenida do Agrícola. Porém, lá na Avenida do Agrícola, nós vamos refazer toda a parte elétrica. Toda a fiação será feita novamente, por conta que já são uma fiação já antiga, a gente sabe que dá problema, às vezes tem ali um apagão, alguma região ali da avenida. Então, nós optamos por fazer essa nova instalação, essa nova rede. A empresa já está aqui, ela já começou o serviço, na verdade, com a troca dos braços da Avenida 7 de setembro. Já chegou com os braços, a Avenida Cuiabá ali vai ter os braços novos também. E aí eles já vão fazer essa parte que vai escavar. Então, assim, já avisando a população, a gente sabe que é uma avenida que o pessoal usa bastante, fazendo caminhadas, bicicleta, andando de bicicleta. Então, a gente já pede a compreensão que eles vão, vai estar aí essas semanas, essas próximas semanas, em torno de 10, 15 dias, a gente vai estar em obras ali. Então, eles vão estar cavando para estar fazendo toda essa instalação nova. Após eles concluírem, vem a outra empresa que também já está listada, já está com a ordem de serviço, que a gente vai fazer o calçamento. Então, a gente vai dar uma repaginada também ali no canteiro central. É importante a gente destacar também que com essa iluminação de LED, vai trazer mais segurança para quem utiliza ali para caminhar. Sim, é qualidade de vida. Então, nós, gestores aqui, sempre prezamos por isso. Então, a iluminação em LED faz uma diferença muito grande. A gente já está aí, a cidade ainda não concluída, nós estaremos concluindo também, acabamos de receber um aditivo das lâmpadas, e vamos estar concluindo da cidade 100% em LED, como as avenidas principais. Então, nós já temos a 7 de setembro, que já está uma outra iluminação. E agora, a Avenida Cuiabá também ficará com essa iluminação em LED, que vai trazer segurança, vai trazer essa qualidade aí para toda a população. Secretária, quanto ao calçamento ali da avenida, vai ter alguma forma de rebaixamento? Ela vai permanecer como está ali? Ela vai permanecer como está, né? A gente não pode rebaixar devido aos postes, mas nós vamos fazer os acessos, ter a rampa de acessibilidade e vamos deixar ela mais bonita, a nossa avenida.